O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca, negou o pedido de liberdade ao engenheiro Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, preso desde o último dia 6 em São Paulo. Paulo Preto é acusado pelo Ministério Público Federal de ter participado, entre 2009 a 2011, de desvios de recursos públicos do programa de reassentamento dos empreendimentos Rodoanel Sul, Jaco Pêssego e Nova Marginal Tietê, causando prejuízo de mais de 7 milhões de reais à administração pública estadual em São Paulo. Na época, ele era diretor da estatal paulista DERSA. Segundo o ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado, tendo em vista os indícios de que Paulo Preto estaria ameaçando testemunhas, segundo informações do processo. Por isso, também negou o pedido da defesa para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares.